Ela vem aí, ela tá chegando Vem de táxi, você sabe Angélica! A vereadora vingadora 36000 36000 36000 36000 É ela que eu quero Pra 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 Que a massa fica massa Pra 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 Que a massa fica massa 36000 36000 36000 36000 36000 Se tiver ladrão é ter na mão No dinheiro do povão Ela vai gritar, levantar e dizer não Ela quer a coisa certa Saúde, educação e segurança pro povão Angélica! A vereadora vingadora 36000 36000 36000 36000 36000 É ela que eu quero Pra 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 Que a massa fica massa Pra 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 Que a massa fica massa Pra 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 pbrar pra 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 Obrigado.